Galera, vocês acreditam que eu caí num golpe? Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu tô bem também, graças a Deus. Galera, vocês acreditam que eu caí num golpe? É galera, acredita? Na verdade, na verdade não foi nenhum golpe, mas vai ficar assim um alerta pra mim e pra vocês também que me acompanham, que acompanham os outros canais também e que tá aí na rua trabalhando, fazendo as negociações. Vira e mexe é uma coisa nova pra gente tomar cuidado, né? Tomar cuidado, ficar esperto, pra gente não tomar calote mesmo. Tomar calote mesmo, né? O que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu comigo. Eu fiz um serviço de uma mudança há mais ou menos aí um mês e meio atrás, mais ou menos um mês e meio. Fiz uma mudança que deu muito trabalho, por sinal, muito trabalho. Nossa, foi uma daquelas mudanças mais cansativas. Era uma senhora que a gente tava levando a mudança de um condomínio pro outro, casa pra casa, um condomínio pro outro. E a mudança dela demorou. Geralmente a gente demora aí umas 4 a 6 horas pra fazer o serviço dela, acho que deu umas 8 horas. Demorou bastante pra fazer o serviço. Aí o que que acontece? Finalizamos os serviços, né? Finalizamos o serviço ali e ela foi fazer o pagamento. Aí ela sentou na cadeira lá, né? Tava tudo... os móveis tavam tudo assim fora do lugar, né? Tinha acabado de chegar no novo endereço. E ela foi pagar. Aí ela perguntou a chave Pix, eu passei pra ela. E ela foi lá e fez o pagamento. Fez o pagamento assim, né? Supostamente, né? Ela foi lá e digitou os meus dados. Ela confirmou meu nome, né? Ela falou meu nome, falou o banco, né? Falou meu nome, falou o banco, eu falei, é isso mesmo. E ela foi e mostrou o celular dela pra mim. Ela virou pra mim o celular, ela tá aqui, né? O valor combinado, é isso mesmo. Falei sim. Ela falou, ó, já fiz, tá? E ela foi e me mandou um PDF. Um comprovante. Ela mandou pra mim no WhatsApp, no meu celular, né? No qual a gente tava conversando. Ela mandou pra mim o comprovante, eu vi que ela mandou um comprovante do banco e tal, né? Acho que foi da Caixa Econômica Federal, o banco dela. É isso mesmo, Caixa Econômica Federal. Vou colocar pra vocês aqui, né? Vou colocar pra vocês aqui, pra vocês verem como é que foi, né? Eu vou só cobrir aí os dados pessoais dela, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que foi. Aí o que que acontece? Quando você faz na Caixa, aí pede pra você digitar ali uma senha de transação. É uma chave, né? Uma outra senha pra finalizar ali a transferência do dinheiro, né? Finalizar ali a transação. Aí ela mostrou pra mim antes de finalizar. Eu falei, ok, tá certo, né? É isso mesmo, são essas informações mesmo. Ela mandou o comprovante, fui embora. Aí cheguei em casa, já fiz o Pix pro meu ajudante, né? Já paguei ele, né? Fiz a parte dele do pagamento. Tô tranquilo. E passou o tempo, passou o tempo. Passou ali uns dias, passou outro dia. Pra mim tá tudo certo, né? Eu não fui conferir, né? Jamais ia desconfiar, né? Não fui conferir. Eu não tenho o hábito de ficar olhando ali, né? Ela mandou o comprovante, tá certa. Finalizei aquele serviço naquele dia. E próximo, próximo serviço, próximo dia. Aí agora eu fazendo o fechamento. Tô lá com a minha planilha, né? Fazendo o meu fechamento tudo certinho, né? A entrada, a saída, né? Pra mim ver como é que tá ali a movimentação do negócio. Aí eu vou lá na data. E eu tô vendo que tem um buraco. Porque eu marco no aplicativo no celular. E depois eu passo tudo pra planilha, né? Então eu venho marcando todo o meu serviço. Eu marco no aplicativo. Aí num certo período depois eu passo tudo pra planilha, né? Pra mim ficar atualizado, né? Vou fazer a atualização na planilha. Aí eu tô lá olhando, né? Os serviços que eu fiz no aplicativo. Tô olhando o extrato. E tô lá alimentando a planilha. Aí eu vejo que eu tenho uma anotação no aplicativo do serviço que eu fiz. Porém não tinha dinheiro na minha conta. Não foi feito. Não finalizou esse serviço. E o legal, né? Eu coloquei óleo diesel e eu paguei o ajudante e não recebi. Aí eu falei, meu Deus do céu, será? Falei, não, não é possível. Não é possível que ela ia fazer um negócio desse. Aí eu falei, será que eu fui enganado por uma senhora? Eu falei, a partir de agora eu vou olhar tudo. Aí o que aconteceu? Eu já mandei mensagem pra ela. Já fui lá na conversa. Fui lá na conversa, né? Que eu tive com ela no dia. Olhei, fui lá. Aí eu tava lá o comprovante, né? O PDF. Eu abri o PDF pra mim ver. Não finalizou o pagamento. Entendeu? Antes de finalizar, ela encaminhou pra mim. Não sei se ela printou a tela. Acho que não. Mas eu sei que ela mandou pra mim. Ela compartilhou aquele movimento ali, né? Aquele processo da transação, mas sem finalizar. E aí, não tinha dinheiro na minha conta. Aí eu mandei mensagem pra ela. Tudo bem, tal, tal, tal. Aí expliquei a situação. Olha, nós estamos fazendo fechamento aqui e tal. E gostaria que a senhora, por favor, verificasse pra mim o que ocorreu aí. Mas esse pagamento não foi acreditado em nossas contas. Aí ela falou, não paguei. Com a cara assim de espanto, né? Aí... Falei pra ela, verifica na sua conta, por favor. Aí ela foi lá, olhou e falou, nossa, não paguei mesmo. Nossa, mil desculpas. Tô morrendo de vergonha aqui, não sei o quê. Aí foi lá e fez o pagamento na hora. Ela fez o fixo. Eu falei, graças a Deus. Então, assim, eu entendo que... Eu acho que ela deve ter se equivocado ali mesmo. E não foi de má fé, né? E eu pensei comigo. Se ela não atender a minha mensagem, se ela não responder minhas mensagens, não atender minhas ligações, aí é calote mesmo. Aí eu tomei o chapéu mesmo. Mas o que eu quero dizer? Serve pra mim, né? Serve pra mim. Eu não vou mais confiar, né? As pessoas falam, quer que mande um comprovante pra você? Eu falo, não, não preciso. Tá certo, né? Já pagou, né? Mas eu vou começar... Eu vou começar a receber os meus serviços nesse mesmo celular que eu tenho, né? Que é o que eu uso pra trabalho. Vou começar a receber ali mesmo pra eu começar a... A ver na hora, né? Se caiu ou não. E... Prestar mais atenção no comprovante, né? Se é uma pessoa que tá agindo de má fé, Ela não vai mais... Ela não vai mais pagar, não vai mais atender e é difícil, né? Vai ter que ficar correndo atrás da pessoa depois. É claro que a gente tem o endereço dela, né? Onde a gente deixou. Mas muitas vezes a pessoa, quando ela age de má fé, Até isso pode ser que ela não mora naquele endereço, né? Uma outra pessoa que tava ali no dia acompanhando a mudança. Enfim, um monte de coisa pode acontecer, né? Mas é isso aí, galera. É o que eu quis trazer pra vocês foi o que aconteceu comigo. E que fique de alerta aí pros nossos companheiros, Os nossos colegas aí, né? Os amigos de profissão aí. Pra ficar um alerta aí. Pra gente não confiar muito assim, né? A gente tem que fazer um negócio mais transparente. Porque... Tá difícil, viu? Tá difícil confiar nas pessoas, viu? Esse caso meu aí não foi... Eu não tive problema, graças a Deus, né? Ela falou, nossa, mas você demorou muito pra perceber. Eu falei, é, realmente. Desculpa, né? Tá demorado pra perceber. Mas graças a Deus finalizou da melhor forma possível, né? Ela pagou certinho. Mas eu já tive casos de pessoas que não pagaram. Não pagaram. Eu fui atrás, fui atrás, fui atrás. E até ocorrência aí, um monte de coisa. E nada a pessoa pagaram. Aí... Até que cansou, né? Até que cansou. Mas é isso aí, galera. Espero aí que... E fica aí de orientação, né? Essa dica pra vocês aí. Tomar mais cuidado com as negociações aí. Galera, eu vou ficar por aqui, então. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.